Olá, sou a Aline Espíndola e hoje estou aqui para continuar falando com vocês sobre o assunto que a gente começou a falar no programa passado, que é sobre moda e estilo. Hoje vou estar falando um pouco mais para vocês sobre essa experiência de troca de estilos que a gente vai fazer aqui no nosso quadro. Semana passada eu falei para vocês que a gente vai trazer duas amigas e fazer essa experiência de trocar uma, o estilo com a outra. Na verdade, essa troca de estilos vai ser uma brincadeira que vamos fazer aqui no nosso quadro e a gente com isso, a gente vai mostrar para as pessoas, para vocês de casa que vocês podem ousar um pouquinho mais no estilo de vocês. Nessa brincadeira que vamos fazer aqui com as amigas, a gente quer mostrar para vocês que a gente não vai trocar o estilo dela completamente, a gente quer colocar o estilo em uma que tem um estilo totalmente diferente, uma pitada de um novo estilo que ela pode levar para o dia a dia dela, para a vida dela. Não é só uma troca radical que é uma coisa que você nunca usaria e que a gente vai fazer aqui e você não vai se sentir bem nem para mostrar no programa. Na verdade, a gente quer que ela troque o estilo dela que hoje ela não usa, que ela não se imagina vestir daquele jeito. Então, na verdade, a proposta nossa é pegar o estilo de uma e adaptar na outra, mas sem perder a essência dela, sem perder realmente o que ela gosta. E com isso, hoje, eu quero mostrar para vocês dois estilos diferentes, que não tem nada a ver um com o outro. Um estilo eu uso bastante no meu dia a dia. E falando um pouco também do meu estilo, eu considero que eu tenho os sete estilos universais. Eu amo todos os estilos e acho que eu consigo mudar um pouquinho uma peça que vai trocar, fazer tipo um clássico que vai ficar igual a hoje mesmo. Eu estou com um clássico mais moderno, que é um clássico que eu uso nas cores e fica uma coisa de tendência. Tanto é que a cor que eu estou hoje é super tendência agora. Então, mas é um estilo clássico. Eu sou uma pessoa que eu gosto de todos os estilos. Acho que eu sou muito eclética no meu estilo. Depende muito do meu humor, do jeito que eu estou no dia, das coisas que eu vou fazer para o dia. Mas, acabo levando para a minha vida um pouquinho de cada estilo. Mas, normalmente, as pessoas, né, dentre esses sete estilos aí, elas, normalmente, têm no mínimo três estilos. Nunca você é do mesmo estilo sempre. Claro que você, no seu lazer, às vezes, você muda um pouco o estilo. No seu trabalho, já é outro. E, com certeza, a gente tem, né, essa variedade aí de estilos. A gente nunca fica no mesmo estilo sempre. E, com isso, eu vou mostrar para vocês o que eu estou hoje, que é esse clássico moderno. Agora, eu estou aqui com um novo estilo, né, que é esse mais esportista, que é de tênis, calça jeans e uma t-shirt. O outro estilo que eu estava, que é o clássico, é o meu estilo. Esse esportista não é muito o meu. É mais despojado, mais confortável. E só que eu vou mostrar para vocês a diferença, transformando esse estilo aqui no meu estilo com a mesma roupa. E agora, né, trocando só um detalhe, que é o calçado, que deu toda a diferença no estilo. O meu estilo seria esse para eu usar, né, que é uma sandália de salto e continuar com as mesmas peças. No programa, né, que a gente vai trazer aí essa experiência de troca de estilo, é isso aí que a gente quer passar para as pessoas. Diferentes estilos, mas que se pode adaptar no estilo dela mesma. Então, a gente não vai trocar o estilo completamente da pessoa. A gente quer passar que elas se aceitam trocar, mas se adequando ao estilo dela própria. Não é que ela vai mudar completamente o estilo dela. Então, vai ser muito legal, com certeza vocês vão adorar. Esse resultado aí vai ser um resultado diferente. Vai ser uma brincadeira, vai ser, eu acho que vai trazer uma alegria. E essa diferença vai estar bem visual aí para vocês. Então, com isso tudo, né, eu quero ir mostrar para vocês um pouco como vai ser o nosso programa aí, né, no decorrer dessas semanas. Dessa temporada de troca de estilos. Eu acho que deu para entender melhor como vai funcionar. Não que a gente vai querer trocar o estilo para o resto da vida da pessoa. Não é isso de jeito nenhum. A gente quer trazer mesmo uma nova experiência para as pessoas. E para vocês que estão nos assistindo também, sentir essa experiência aí. Nós vamos ter, né, profissionais envolvidos com a gente nessa troca de estilo. Ajudando, né, dando uma consultoria. Ajudando aí em maquiagem, cabelo, roupas, né. Então, dando várias dicas aí para vocês. Se você ficou interessada em participar, vai no meu Instagram, que é alinespindola37. Lá tem o post que está sendo informado, né, como vocês vão fazer para estar participando. E a seleção das amigas será no dia 27 de janeiro. E no decorrer, né, da semana, eu vou estar postando aí para vocês os parceiros que com certeza vocês vão gostar. Eu aguardo vocês no meu Instagram e aguardo vocês, né, me acompanhando aí no dia a dia. Que todo dia vai ter uma informação nova. O Modo Estilo fica por aqui e eu convido a vocês para estar indo lá no meu feed, né. Não percam tempo. Marque aquela amiga de vocês que tem um estilo diferente do seu. E venha participar, com certeza, vai agregar para a sua vida. Que a gente vai estar com profissionais da área. Vocês já vão estar ganhando uma consultoria aí de profissional. Vão ter brindes. E com certeza o andar aí dessa temporada vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e não vão se arrepender de participar. Até dia 27 de janeiro, o post, né, vai estar no meu Instagram para você estar marcando a sua amiga. E eu vou estar fazendo a seleção, vou analisar o estilo de cada uma. Eu aguardo vocês e até semana que vem com muita novidade. E eu vou estar fazendo a seleção, vou analisar o estilo de cada uma.